Sinto falta de garotas. Não é de falar com elas, porque eu nunca falei com nenhuma. É só de olhar para elas. Ouvi-las rindo. Não sinto falta de garotas? Cavaleiros! A trombeta. Temos que tocar a trombeta. Por que ele está sozinho? Um toque para um guardião que volta. Dois para os selvagens. Três... Não tem cavaleiro. Unde o outro. Não tem cavaleiro. Vamos lá. Vamos lá. É o cavalo do meu tio Benji. Onde está meu tio?